Hoje eu vou contar um pouco da história do Zaratustra e Ascara Douglas É uma história que marcou a cidade de Teresina nos anos 80 No final dos anos 80 e começo dos anos 90 Exatamente porque o Zara, como era mais conhecido Era uma figura mística, uma espécie de Robin Hood para a cidade de Timon Onde ele nasceu e onde ele também morreu Ele passou algum tempo em São Paulo e depois voltou para Timon Para assumir o comando do tráfico e do crime organizado lá em Timon Agora, era proibido, de acordo com as regras que ele determinou Que a pessoa praticasse atos criminosos em Timon Portanto, as pessoas lá na cidade se sentiam protegidas Mas, por outro lado, a criminalidade era muito grande Quer dizer, eu estou falando das pessoas comuns Os cidadãos do povo, aqueles mais pobres Como geralmente acontece em determinadas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo E que concordam com o comando dos traficantes Aqueles que são distoantes, aqueles que de alguma forma rejeitam o comando do tráfico Eles são perseguidos severamente, são brutalmente assassinados Até mesmo como forma de dar exemplo para os outros Para que não haja novas revoltas Para que não se procure absolutamente Confrontar o poder do tráfico É mais ou menos por aí Então, as pessoas comuns, aqueles que ficavam na deles Todos tranquilos e calmos, não tinha problema nenhum Recebiam até alguma ajuda Ajuda em dinheiro, para pagar contas Água, luz, comida Ele distribuía de acordo com o depoimento de pessoas na época Eu mesmo estive lá em Timon Fazendo uma reportagem para o jornal Diário do Povo E, na época, lógico, constatei que muitas pessoas diziam isso Que ele era um benfeitor da comunidade Agora, era um traficante perigoso Era um criminoso Ele foi condenado por vários crimes De acordo com as informações da época Eram cerca de 21 assassinados Que pesavam sobre os seus homens Agora, tem um detalhe interessante Sobre a história do Zara É que, além dessa questão de ser um Robin Hood É que ele era um sujeito muito bonito Um cara bem apessoado E que as mulheres ficavam completamente loucas por ele Ele tinha, de acordo com a lenda Porque o Zara também foi uma lenda De acordo com essa lenda em torno do nome Essa mística em torno do nome do Zara Ele era um camarada que tinha muitas namoradas E mulheres bonitas Mulheres da elite teresinense Mulheres que vinham de Caxias, de São Luís Para visitá-lo Inclusive, no dia que ele saiu da prisão Foi o dia 4 de março de 1992 Dali a nove dias, ele seria assassinado Ele saiu da prisão em Teresina E teria recebido uma visita De uma mulher muito bonita, chamada Bia E que o teria ajudado a fugir Então, esse é mais ou menos o perfil A história do Zara Que foi um dos grandes nomes da criminalidade Teresinense, maranhense Digo, timonense Porque Timon era como fosse um epicentro da criminalidade O negócio chegou a ser tão grave Que Timon figurava nas páginas dos jornais nacionais Jornal do Brasil, Folha de São Paulo E era relatada a criminalidade em Timon No próprio Jornal Nacional do Rio de Globo No SBT, que era a outra emissora que havia na época Na Manchete Quer dizer, havia muitos relatos sobre Essa criminalidade reinante na cidade de Timon E as pessoas não se sentiam seguras As pessoas não se sentiam tranquilas E o Zara Trustra e Asker Douglas Era o principal elemento dessa criminalidade Eu conto pra você aqui nesse vídeo Como é que aconteceu tudo, né? Ele foi pra São Paulo Ainda muito jovem Chegou a estudar Ele fez estudos preliminares, né? Não chegou a fazer o secundário Mas concluiu o seu ginásio E foi trabalhar em São Paulo Lá se envolveu com o crime E tomou conhecimento De que um cunhado seu Que era cognominado como Balta Que era o comandante Era o Baltazar Que era o comandante do tráfico de drogas em Timon E aí ele decidiu voltar Para Timon E assumir o controle Do tráfico de drogas O controle do crime organizado Qual foi sua primeira atitude Nessa condição de chefe do tráfico? Vamos lá Vamos saber Eram os anos 80 Completamente fora de controle Uma década de excessos Todos os exageros possíveis foram cometidos Mas é preciso ver que ainda não havia globalização Ainda não havia comando vermelho Nem PCC Nem bonde dos 40 Era tudo provinciano demais E o crime Tinha uma aura de romantismo Sarah era um bandido admirado Lamentavelmente admirado Era um bandido E isso bastaria Mas não bastava Muita gente o idolatrava Tanto na classe pobre Quanto entre os ricos Principalmente mulheres Sarah voltou de São Paulo em 1988 Com o propósito de vingar a morte do seu cunhado José Baltazar de Santana o Balta E assumir o comando do tráfico de drogas em Timon Balta teve uma morte violenta Na época A cidade era controlada completamente pelo crime E se nivelava em proporção Aos acontecimentos do Rio de Janeiro e São Paulo Grandes centros consumidores de drogas E onde os criminosos implantaram um estado paralelo Em algumas favelas A polícia não entrava No comando O traficante Francisco José Ferreira da Silva O Maninho Responsável pela morte de Balta Filho natural de Rosa Carvalho dos Santos Sarah nasceu em Timon No dia 20 de junho de 1968 Cursou até a sétima série Na unidade escolar Padre Delfino Era um sujeito bonito Que logo se transformaria Numa lenda do submundo Muitas mulheres o desejavam E brigavam por ele Havia rumores que era protegido Por jovens mulheres da elite teresinense Zara matou 21 pessoas ao longo da sua vida de crimes De acordo com a polícia A primeira execução ocorreu em Itaituba, São Paulo Ao matar o traficante Maninho A mulher dele e a maioria dos seus comparsas Zara assumiu o tráfico de drogas em Timon Maranhão E na região Mas era amado pela sua comunidade Porque não permitia nenhuma violência no lugar Segundo depoimentos, ele também ajudava os pobres com dinheiro e comida O perito Delfino Vital de Araújo Nos disse na época Que ele era tido como um Robin Hood para a pobreza timonense Em Teresina, ele tinha ampla clientela Condenado pela justiça de Timon Foi preso na capital piauiense E mantido no 5º distrito policial do bairro São João O jornal O Dia Registrou que em frente ao Fórum Criminal de Teresina No centro da cidade, centenas de pessoas clamaram pela sua libertação Portavam faixas e cartazes com os dizeres Libertem Zara Zara, nós te amamos Timon clama pela libertação de Zara Na cadeia, ele recebia visitas de mulheres Algumas da elite teresinense Em 4 de março de 1992, ele fugiu da prisão Horas antes, ele recebera a visita de uma mulher Identificada como Bia Os policiais civis Carlão e Braga Foram acusados de facilitar sua fuga O secretário de segurança Ismar Marques Afastou o delegado Adelário Gomes Leal Acusado de negligência no caso Zara foi encurralado e morto em Timon A 13 de março 10 dias após a fuga Pelo Major PM Mário Alberto Foi levado ao pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas Onde, segundo os policiais Já chegou sem vida Então, para fechar a nossa história Sobre o Zaratustra e Asker Douglas Havia sobre ele, naquele tempo Muitas lendas Eu falei sobre lendas e, claro Havia muitas lendas sobre ele Inclusive de que ele teria o corpo fechado Numa das suas prisões Ele participou de um assalto em Belém E ali trocou tiros com a polícia Foi alvejado, foi ferido Mas não foi morto Apesar de ter sido atingido Várias vezes Sua chegada em Teresina Na ocasião desse confronto Foi, no aeroporto Aguardada com grande expectativa Tanto por populares Quanto por autoridades Então, lembro também De uma conversa que tive Com um jovem jornalista Na época, ainda em 2002 Eu estava escrevendo um livro Sobre os crimes de maior repercussão Que houve no estado do Piauí Nos últimos 100 anos Era o Marcos Monturil Jornalista da área de esportes Da TV onde eu trabalhava E ele falando sobre a sua juventude Sobre a sua adolescência Que naquele tempo Havia uma influência muito grande Da figura do Zara As pessoas imaginavam Que ele fosse realmente Um cidadão do bem E que havia toda uma aura Toda uma mística em torno dele Os jovens se sentiam De certo modo influenciados Talvez por temor Talvez por admirar Aquela figura Que sempre se sobressaía Nos confrontos com os seus oponentes Tanto no tráfico Quanto na polícia E ele foi morto Nesse confronto Na época Era sargento Mário Alberto Já é uma Uma autoridade policial falecida Nós mostramos a foto dele A poucos instantes E há inclusive Especulações De que ele não teria sido morto No confronto E sim Executado Depois de preso Para tanto Há afirmações Na imprensa de Teresina Registradas Na imprensa de Teresina Na época De que Ele estava algemado Quando chegou Ao hospital Getúlio Vargas Os policiais Argumentam Em sua defesa Que houve sim A troca de tiros Que ele foi Alvejado Que na verdade Foi algemado Porque se encontrava vivo ainda E para evitar Qualquer tentativa De resistência Colocado dentro da viatura E levado para o hospital Getúlio Vargas Que era o pronto-socorro Na época Em 1992 Quando aconteceu Esse confronto Pelo dia 10 de março De 1992 Na madrugada E lá chegando Já chegou sem vida Ele não resistiu Portanto aos ferimentos De acordo com A autoridade policial Então essa é a história Dos áreas Espero que você tenha gostado Peço que você deixe o seu gostei Se inscreva no nosso canal E ative as notificações Para receber informações Toda vez que eu publicar Um vídeo novo Um grande abraço E até o nosso próximo encontro